Bom pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre Tooltips. Basicamente, vamos traduzir assim por diferentes ferramentas que nos auxiliam aqui na hora de visualizar uma coisa mais completa, por assim dizer. Por exemplo, aqui no nosso mapa, a gente tem aqui, se eu passar o mouse, o que é mostrado é o estado e a soma do lucro, o lucro que ele teve lucro ou não, que é o que está aqui destacado em função do mapa. E aí, por exemplo, no momento que eu passo aqui o mouse em algum desses, eu tenho o estado, o país, o lucro e a porcentagem de lucro, que foi aquela nossa métrica calculada. E aí, por exemplo, eu quero melhorar essa tabelinha mostrada aqui na hora que eu passo o mouse, né? Então, a gente pode indicar de ferramenta, tem que ver como é que ele está distribuindo, né? O estado, insere o estado. País, insere o país. Lucro, soma lucro. Então, eu quero melhorar isso, né? Por exemplo, eu vou botar aqui primeiro, quero estado. Perdão, a gente vai inserir estado. E aí, vou botar aqui numa coisa melhor, né? Calibri, 14, negrito, vou botar aqui laranja. Pronto, assim fica uma visualização menor, melhor, né? Aí eu quero tirar o meu lucro, né? Eu venho em, que tá em negrito, te tirar, porcentagem de lucro, né? Em lucro, depois eu quero, porcentagem de lucro, opa, desnotificação aqui do Google, porcentagem de lucro, inserir porcentagem de lucro. Tá errado, né? Deixa eu tirar. Perdão, errei aqui, aqui é o lucro, soma lucro. Bom, é, não dá um ok aqui, e agora a partir do momento que eu, é, passo a mão, passo o mouse aqui, né? Tem Amazonas, Pará, Maranhão, tá vendo? Então, tem uma coisa melhor. É, a gente pode melhorar isso, né? Não faz muito sentido você ter duas, duas coisas redundantes, né? Então, eu posso tirar daqui, ó, o estado, né? Deixa eu remover, ele vai mostrar apenas aí, o lucro, né? Opa, que dica de ferramenta eu vou inserir, né? De novo. Tá vendo que quando eu tirei, ele também tirou, né? Então, é uma dica aí, na hora de você construir. Calibri, vou botar aqui, 14 novamente, laranjado, ok. Voltou, Amazonas, Pará, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, né? Distrito Federal, tá melhor. Mas eu não quero ter o lucro, eu acho que, é, a questão aqui, eu colocaria, por exemplo, ficaria melhor a porcentagem de lucro, né? Quero, quero que, ao invés dele, dele mostrar isso aqui, ó, agregação que seja o lucro, né? Aqui, ó, deixa eu ver aqui, soma o lucro, eu quero que ele, que ele bote o rótulo como porcentagem de lucro. Aqui, rótulo, seja porcentagem de lucro, pronto. Né? Então, acredito que assim fica, ficou uma visualização melhor, assim, mais profissional. É, mas aí, por exemplo, né? Beleza, Amazonas, o lucro, é, opa, tá errado ali, né? O lucro, ó, viu que eu já fiz besteira. Eu mudei sem querer ali, em algum momento, né? Eu quero, na verdade, o lucro aqui, é a soma. Né? Opa, agora sim. Então, beleza, Amazonas, tive o lucro de 16.719, porcentagem de lucro, mas aí, eu quero saber, por exemplo, né? A distribuição desse lucro pelas cidades, né? Eu tenho aqui, o lucro, né? A vendas pelas cidades. Eu vou melhorar isso aqui, colocando também... Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. É, na verdade, eu quero como... Deixa eu ver aqui. O lucro aqui, eu quero como rótulo, né? E as cores, eu quero como porcentagem de lucro. Eu acho que assim ficaria legal, né? Então, aqui tem a cidade de São Paulo, lucro tal, vendas tanto, e porcentagem de lucro, é, de uma forma mais legal aí. É, aqui, eu posso... Eu quero mudar um pouco essa... Essa questão de edição de cores. E... Tem uma melhor distribuição aqui, das cores, né? Da paleta de cores. Na hora de... De classificar a porcentagem de... De lucro. Então, eu vou colocar menos 0,5, né? E 0,5. Centralizar no 0. Clicar. Ok. Então, ó... Acredito que ficou melhor aí pra gente visualizar, por exemplo, o que é o lucro. Porcentagem de lucro lá embaixo, né? A sul. Por exemplo, São Paulo. Porcentagem de lucro lá em cima, né? Então, tá de uma forma melhor, por assim dizer. É meio a meio. E aí... Você também pode mudar aqui, se você quiser a menor cor, né? Ou a melhor, a maior cor. Então, vamos levar isso aqui pra lá. Aqui na dica de ferramenta, né? A gente pode dar um... Um espacinho aqui. E inserir uma planilha. A gente tem a porcentagem de lucro e vendas por cidade, que é o que a gente quer, certo? E aí, a gente dá um OK. E agora, passando o mouse aqui, ó... A gente já tem, né? O quê? O lucro, né? Amazonas. O lucro. A porcentagem de lucro. E a cidade, né? Ó... Cidade. E aí, que ele dá um... Explique os dados, ó. Vamos ver o que ele fala aqui. Ó, soma lucro, né? Um pouco maior, acima do esperado. Dezesseis mil é o maior do que esperado, mas dentro do intervalo de variação natural. Então... A gente consegue ver as distribuições dos lucros, ó... Pelas cidades, né? Então, tá aí. Esse aqui, ó, tá vendo? Bem distribuído, ó. No Maranhão. Então, é uma boa... É uma boa... No quesito visualização, né? É... O Tooltips é uma forma muito boa da gente... É... Visualizar ainda mais... As nossas variáveis aqui de... De rendas, né? Então, por exemplo, aqui é o bufrio, ó... Consegue passar aqui... Né, ó... Não ter apenas... Então... Foi isso, pessoal. Essa... Essa videoaula aqui é mais pra mostrar essa... Esse recurso que nós temos aqui, tá?